O estudo da Unesco aponta que o número de mortes por armas de fogo registrado no Brasil supera o número de vítimas de vários conflitos armados e guerras no mundo. Uma média de 34 mil óbitos por ano. As principais vítimas da violência são jovens de 15 a 29 anos, do sexo masculino. Segundo o Ministério da Saúde, as armas de fogo já são a terceira causa de morte entre os brasileiros. Atrás somente das doenças do aparelho circulatório, como o infarto e o câncer. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, em vigor há sete anos, o cidadão tem o direito de ter uma arma em casa, desde que atenda as condições da lei e o armamento seja devidamente registrado na Polícia Federal. Em 2009, o Ministério da Justiça registrou 1 milhão e 100 mil novas armas. Para conscientizar a população que portar uma arma de fogo não é sinônimo de proteção e sim de perigo, o Ministério da Justiça assinou nesta terça-feira convênio para realizar uma nova campanha nacional de desarmamento com a rede Desarma Brasil a partir de 2011. De maneira que cada Estado tem uma estrutura voluntária que todos os anos, durante pelo menos um mês, promova uma campanha para que as pessoas possam se desfazer das armas e com isso diminuir, enxugar o número de armas que circulam e que ficam à mercê da bandidagem. Nas duas campanhas anteriores, a parceria do governo com entidades civis resultou no recolhimento voluntário de meio milhão de armas de fogo no país. Quem devolver o revólver, carabina ou espingarda também será indenizado. Com a entrega de armas por parte da população, o Ministério espera diminuir ainda mais a taxa de homicídios no país. Para marcar essa posição de forma permanente, foi instituído ainda o Dia Nacional do Desarmamento, que será celebrado todo primeiro sábado de julho. O Ministério da Justiça tem consciência de que uma boa campanha de entrega voluntária de armas, uma boa campanha de controle de armas no Brasil, é fundamental para a melhoria do quadro de segurança pública no nosso país.